Música Selva! Olá, tudo bem? Sou o Luiz Toledo. E eu sou a Vanessa. Deu ruim. Estou na mata, perdido e me machuquei. Mitos versus a realidade. O que o cinema, as TVs, séries podem nos enganar ou nos prejudicar ou até mesmo aqueles companheiros que se dizem o bom e nos induzem ao erro. E a realidade, que ela é cruel, nua e violenta. Meu Deus! É, porque na mata não se brinca. Na mata não é lugar para cometer erros. Um erro pode custar a sua vida. A questão é, muita gente assiste lá um filme, assiste lá um Largados e Pelados da Vida e pensa que vai conseguir lidar igual o pessoal natalinho. Mas existem muitos mitos aí que quando nós estamos lá para valer no meio do mato e tudo mais não podemos fazer de maneira alguma. E esses mitos são também muitas perguntas, muitas questões que as pessoas têm também no dia a dia. Eu acho que quem está assistindo já deve ter se feito algum dia alguma pergunta do tipo e se uma cobra me picar? Aí o outro vai e fala o quê? Faz um cortezinho no local e chupa. E chupa o pereno. A chupa, chupa, chupa tudo e gospe. Gosto, gospe. Assim, sem simpiderastia, né? Se a cobra morre de um local específico, a pessoa morre. É, o amiguinho vai morrer, né? O coleguinha, tchau, sinto muito. Mas não, não é desse jeito, é mito. Não faça isso. Primeiro, se uma cobra te pica e você ir lá com o seu canivete já sujo, não estéreo e fazer um cortezinho, você só vai estar piorando a situação da pessoa. Por quê? Ali você já vai estar abrindo passagem para possíveis infecções futuras. Para bactérias que não estavam lá entrarem. Já tem o veneno, já tem a dor que a pessoa está sentindo. Você vai estar abrindo a porta para mais problemas. Vai fazer cair no fluxo sanguíneo da pessoa. Você vai colocar a boca no sangue. Já contamina. No veneno. Tipo assim, você vai sugar aquele veneno junto. Além de você estar contaminando a ferida, também pode estar correndo um risco de contrair alguma coisinha, alguma contaminação também. E também tem a questão do veneno, igual você falou. Você vai estar chupando o sangue da pessoa com o veneno de cobra. Esquece. É mito. Apesar de que esse mito também já está caindo por terra. A maioria do pessoal já está sabendo. Sim. É o mais famosinho. Não chupe. Não pode. Nada cheiro que seja picado. Não pode. Se uma pessoa, se você está acampando com o seu amigo, vamos supor que estão em três pessoas. Um desses três acabou tendo o prazer de receber uma picada de uma cobra. O desprazer. Desprazer. Porque... O que vocês têm que fazer? Essa pessoa já não vai mais andar o resto da trilha. Não importa onde ela foi picada. Não importa. Pode ser na perna, no braço, na barriga. Não interessa. Essa pessoa tem que voltar para uma área onde ela vai ser resgatada. Imediatamente. Em repouso. Vocês, os outros dois amigos que estiverem junto com essa pessoa, vão ter que se virar e carregar. Ou faz uma prancha improvisada, usa grandola, bambu, pedra de pau. Não sei. Leva nas costas. Mas essa pessoa não pode fazer aquele sangue circular mais rápido. Não pode fazer esforço físico. Não pode. Tem que ficar em repouso. Isso. Assim, aquele sangue, aquele veneno circula o mínimo possível. Isso. Né? E existiam algumas contradições sobre a questão de deixar elevado o membro, não deixar elevado o membro. Mas uma coisa é certa. O local da picada, o local onde o veneno está, tem que ficar acima do coração. Ou no mesmo nível, ou acima do coração. Entendeu? Se for uma picada na mão, no braço, a pessoa vai deitadinha com o braço acima do coração. Se for a perna, dá uma leve, só uma leve levadinha. Não é pra levantar a perna da pessoa. Coloca alguma coisa, se a pessoa levou, sei lá, uma blusa, dobra a blusa, coloca embaixo da perna da pessoa e tudo mais. Outra coisa que também pode acontecer, que eu me lembrei, tanto em picada de cobra quanto em cortes, a pessoa se cortou, tá sangrando muito. O que você vai fazer? Torno e queijo. Veneno de cobra é a mesma coisa. O que a pessoa já pensa em fazer, porque vê aí num filme, televisão? Vamos parar o veneno agora na região. Torniquete. É outro assunto bastante contraditório, polêmico, que vem mudando, sempre tem atualização e muda alguma coisa. Porém, o torniquete é uma questão polêmica. No APH, atendimento pré-hospitalar, existe o torniquete já de fábrica. Ele já vem pronto pra ser usado e tudo mais. Na mata você não tem. E não é recomendável improvisar. Se você vai lá, enrola o torniquete, faz assim com a caneta, deixa ele bem apertadinho e de tempo em tempo vai lá afrouxando, o que você vai fazer? Tanto no caso da picada de cobra, quanto no caso do corte, do ferimento, aquele sangue tá preso. Você fez o torniquete pra parar ali o sangramento. Então, aquele sangue tá preso. Você afrouxou um pouquinho. Por quê? Pra evitar que a pessoa ampute o membro, o sangue, o sangue que estava parado, que já é tóxico, volta e vai circular no resto do corpo da pessoa. Ele vai contaminando a corrente sanguínea daquela pessoa. Então, não é recomendável fazer o torniquete. Nem em caso de picada de cobra e nem em caso de ferimentos. Certo? O que fazer, toleiro? Certo. Deixa a pessoa lá, adubo. Dependendo, se é um coleguinha muito legal, cada um com sua consciência. Você vai fazer o tamponamento. Você vai fazer, vai estancar, no caso do ferimento, e até no caso do picada de cobra. Coloca um pano ali, tenta pegar o mais limpo possível. Poder limpar. Faz uma pressão. Tem que levar kit primeiro socorro. Isso é uma coisa que nós sempre enfatizamos aqui no canal Célula de Córdo. Vá preparado. 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 Pessoa preparada não é pega de surpresa. Exatamente. Aí o que você vai fazer? Vai pegar ali a gase, vai pegar a faixa, vai fazer ali um curativo bem legal, corta onde tiver, se tiver roupa, corta a área da roupa da pessoa, não a pele da pessoa, pelo amor de Deus. Aí você coloca lá a gase. Quantas você achar que é necessário, não tira a gase. Colocou uma vez, já era? Deixa lá. E vai colocando outras e outras e outras. Faz uma leve pressão ali em cima do local, enrola a faixa e leva o presunto. Embora. O possível presuntinho. O possível presunto futuro. Então assim, o pigado de cobra, o torniquete, não. Perigosíssimo. Vanessa, eu estou na mata porque eu sou o cara, eu vou caçar. Mas eu sou surpreendido com um caçador natural, silvestre. Uma caça, né? É, um caçador. Uma onça aí. Você vira caça. Vanessa, eu já vi. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Você finge de morto? Cair no chão e se fingir de morto? Bom, você teria que pelo menos tentar feder que nem o ex-amor. Não, se for, depende, são situações. Você não sabe o que é que o bicho está fazendo ali. Se ele está caçando para comer, você já é essa. Você vai virar comida. Se é uma... A fêmea normalmente caça, mas se é uma fêmea protegendo os filhotes, ela pode afugentar você. Se você virar a onça fazendo assim, com temperinho, ela vai... Ah, pelo amor de Deus. Você já vai embora. Péssimo. Mas já vai embora. Fome, nas costas. Até a onça temperar, dá tempo de fugir. Se for que a gente crescura assim... Não, a onça não tempera. Então ela só vai para cima de você e você nem vai perceber. Quando você vê, você já está morrendo lá. Já está sendo mastigado. Esses felinos são muito rápidos. Então, não deixe no chão e não finge de morto. Isso é mito. Não se finge de morto. Não adianta. Cada animal tem uma particularidade em como se afastar dele, com cautela, tudo isso. Porém, não se joga no chão e finge de morto. A menos... É. Se você se jogar no chão e finge de morto, só vai estar adiantando a morte. A ser que realmente esteja um dia de sorte. Vai ver Deus. Ou a irmã fala... Hã? Acho que não é uma coisa não, está doente. Não, não faça isso, é mito. Deitar no chão e finge de morto é mito. Esquece isso e sai correndo. Eu posso comer qualquer tipo de plantas, porque tudo é planta. Natureza. Natureza tem tudo. Se é natural, não me faz mal, né? Exatamente. Porque... Essa frase ali... Acredita. Eu posso comer. Acredita, vai. Veneno também vem da natureza. E aí? Se você vai lá, pega uma planta. Não, vou comer porque eu vou conseguir. É planta, é natural, é alface, digamos assim. Você pode estar se intoxicando ou pior, comendo algo que é extremamente venenoso. Porque se você se intoxicar, você vai vomitar, você vai ter uma diarreia, vai se desidratar e vai estar um passo mais próximo sim de morrer. Mas e se você tem a sorte de pegar alguma planta que ela pode te matar em horas? Você vai morrer. Na questão de ficção ou livros, tem um livro, até um filme agora, muito top. É na Natureza Selvagem? Na Natureza Selvagem, já é antigo. Então, esse... É uma história real. Isso aí mostra muito essa questão de preparação. Nós temos que ter um psicológico preparado. É, esse filme ele é pesado. Eu tenho livro, eu gosto mais do livro do que do filme. Eu indico pro pessoal o livro, o filme mais ou menos. Mas vale a pena, pra você ter a sua opinião. Esse é a história de um rapaz. Ele se preparou, ele estudou muitos livros. Ele tinha uma família ótima, tinha um apoio da família, fez faculdade, se formou, tinha uma vida legal. Se formou, o pai dele deu um carro pra ele. O que que ele fez? Pegou esse carro, fugiu, cortou e queimou os documentos, o dinheiro, abandonou o carro e começou a virar a pedir carona. O foco dele, a intenção dele era chegar no Alasca. Não tem problema de spoiler, porque é uma história real, tá? Então, ele morreu. Por que que ele morreu? Ele leu, ele tinha preparo, ele conhecia algumas plantas de livros. Quando ele chegou no Alasca, depois de um certo tempo, ele acabou comendo batata selvagem. E isso, ao invés de nutrir ele, hidratar, estava matando a fome dele, porém ele estava ficando cada vez menos nutrido. Ele morreu de inanimação. Ele foi praticamente secando até a morte. Ele chegou a um ponto em que ele deitou e não conseguia mais levantar e morreu lentamente, sozinho lá na Alasca, dentro de um ônibus. Então, o cara pode ler, pode ver nossos vídeos, pode pegar livros e livros, não tem o preparo de que está vivendo lá o dia a dia. Então, não se arrisque, não vai. Se você está na mata, se você está um pouco perdido ou sei lá o que, não vá comer a primeira planta que você viu ali sem ter plena certeza de que aquilo é uma planta comestida. Existem técnicas para você identificar plantas e frutos venenosos, vão te fazer mal, ok? É. Sonho, nós falamos no canal já. Provavelmente sim. A gente já deve ter falado nos vídeos anteriores aos da vegetação. Exatamente. Porém, vamos trazer, porque vamos entrar em breve, em panques. Plantas, plantas alimentícias não convencionais. Então, podemos nos deparar com alguns tipos de frutos também, ok? Sim. Então, prepare-se para isso. Mas não saia comendo qualquer tipo de planta ou frutos que você encontrar na floresta. Planta, flor, raiz, não. É muito perigoso. Perigoso, ok? Tem que ter plena certeza do que você está fazendo. Senão, você vai estar se intoxicando. Eu estou lá, dando de rama, porque eu não fiz o curso de combate com facas, com selva hardcore, estou na mata com a minha faca, dando de dom de bravo, tropeço no terreno e caí-se na minha faca. Estou empalado com a minha própria faca. Eu vou rir de você, porque eu estou bizonhíssimo. Bizonh. Ou então, vê um cara loucão de droga lá na mata, no momento do fim, com você. A gente dá risada, mas são situações e situações. Pode sim acontecer. Eu devo arrancar a faca? Pode acontecer com a faca? Pode acontecer com um pedaço de madeira, um gado, sei lá. N situações podem acontecer. Não tire a faca, não tire o objeto que está empalado em você ou no seu amigo. Jamais faça isso. Não retira. Não só na mata, na vila, se alguém foi assaltado, levou uma facada, a faca está lá enficada na pessoa, não tire. Acidente doméstico, não tira. Não tira, não pode tirar. Por quê? Aquela faca, ela pode estar impedindo uma possível hemorragia. E aí, a pessoa ali, ela pode estar estável. É claro que dói e tal. É horrível, mas ela está estável. E aí, você tira a faca, ela pode começar a sangrar. E isso diminui o tempo de possibilidade de cura e de sobrevivência naquela pessoa. Até mesmo perfura outros órgãos que talvez não estejam... Movimentando, né? É. Então, o que você tem que fazer? É muito... Por isso que a gente sempre dá ênfase em cursos, essas coisas, porque é importante a pessoa ter primeiros socorros e acampar tendo um kit primeiros socorros. Você vai ter que fazer um tipo de curativo nessa faca, nesse ferimento, de uma maneira que não movimente a faca ou que movimente o mínimo possível até aquela pessoa conseguir um resgate. É complicado. Não é um curativo tão simples. Por isso que eu não vou explicar aqui para não ficar mal feita a explicação. Esse negócio de ir a faca e até aquele negócio de pegar a pólvora na munição, jogar e queimar. Nossa, isso é um absurdo. Rambo. Pelo amor de Deus. Tem um filme que eu assisti que o cara fez e escapou. Isso dói muito e não funcionou nada. Não, meu Deus. Piorou. Foi muito engraçado o filme, mas na vida real isso é verdade. Vai doer, vai te machucar, vai piorar. E vai infeccionar. Você vai continuar gritando de dor. É. Então, não façam isso. Você que gostou do vídeo, curta. Comenta. Compartilha com seus amiguinhos para não fazer essas besteiras. É. Quem não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E a palavra-chave é... Sei lá. Fizei no rabo da cobra, chupei o buraco. Chupa o pneu. Não. Frase do vídeo. Não seja um rando. Senão você vai morrer. Ou nem mito rando, na verdade. Não seja um rando, vai. Tá bom. Não seja um rando. Deixa aí nos comentários para nós. Então, até o próximo vídeo. Selva! E me machuquei. Mitos versus a ficção. Mitos versus a ficção? A gente tem verdade. Eu ia falar mitos, ficção versus... Eu ia falar com vocês. Eu ia falar com vocês.